Já vamos acionar a nossa reportagem ao vivo porque o negócio é o seguinte, teve assalto em um estabelecimento comercial aqui do município e esse assalto consequentemente deixou essa mulher bastante assustada. Flagrante de assalto no estabelecimento comercial na cidade, a gente vai com a Cassine Alves, ela tá ao vivo conosco. Primeiramente, boa tarde Cassine, você traz as informações porque o susto pra essa mulher principalmente foi bastante grande, né minha amiga? Boa tarde de sexta-feira. Olá Júlio, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Tanuar Campinas. Exatamente, foi um susto muito grande pra essa mulher e quem estava nesse estabelecimento também ficou bastante assustado com a ação desses criminosos. Mas no primeiro momento, Júlio, não deu pra perceber que eles eram ali criminosos, que eles estavam ali pra assaltar. Porque eles chegaram nesse estabelecimento, a gente percebe nas imagens, né, toda a ação foi flagrada aí pelo circuito, né, de monitoramento desse estabelecimento, desse bar que fica na região do Ouro Verde, ali no Jardim São Pedro, né, São Pedro de Viracopos. Então, tudo aconteceu por volta das oito e meia da noite, a gente vê nas imagens que aparecem aí pelo menos quatro pessoas, dois são clientes que eles estão conversando aí com a moça, né, que está no caixa. Um, inclusive, ele bebe água, entrega o dinheiro pra ela, bebe ali uma garrafa de água e eles vão embora. Ainda aí nessa imagem, né, um pouco atrás de onde estão essas duas pessoas, tem outras duas pessoas, um, inclusive, está de boné pra gente caracterizar aqui, Júlio. Eles estão observando toda essa ação, eles aproveitam que esses dois homens vão embora e aí eles começam a conversar ali com a moça que está no caixa. A moça, a princípio, não dá pra perceber que se tratava de um assalto. Eles estão conversando, de certo, estão perguntando algumas coisas, pedindo informações ali sobre os produtos. A gente vê que ela sai de trás ali do balcão, ela vai em direção a eles, depois ela volta com uma caixa em mãos, coloca essa caixa no balcão e um dos homens, ele aparece colocando, ou parece que é uma arma, né, ele coloca em cima aí do balcão essa arma e onde tudo acontece, né. Eles começam, então, a questionar essa mulher, eles pedem dinheiro pra ela, eles querem também as garrafas, né, de whisky, eles estavam de olho porque são caras. Então, eles estavam de olho aí no dinheiro e também ali atrás do balcão ficam as máquinas, né, essas máquinas aí de caça-níqueis. Eles pedem pra ela ir lá também nas máquinas, abriram todas elas pra pegar os dinheiros, inclusive, né, ela entrega também um papelote pra eles, que seria o dinheiro todo que estava ali no caixa, né, a todo momento, então, eles fazem essa menção, um começa a conversar com ela, o outro segura a arma ali que tá bem no balcão conversando com ela, ela sai e tenta verificar outros produtos também. Inclusive, ela vai com a chave, abre todas essas máquinas e entrega o dinheiro. Bom, a todo momento, né, as informações que nós obtivemos, né, de acordo com a nossa apuração, é que esses homens, eles não são ali do bairro, ela não tinha visto eles em nenhum momento e eles estavam, sim, fazendo a todo momento essa menção de assalto que queria tudo que tivesse ali. As garrafas mais caras do estabelecimento, as garrafas de uísques e todos os dinheiros, né, todo o dinheiro do caixa. Esse prejuízo, Júlio, ficou em mais de 5 mil reais, de acordo com o proprietário aí do estabelecimento, 2 mil reais apenas nessas bebidas, nessas garrafas e 3 mil reais aproximado aí do valor que tinha dentro desse estabelecimento. Realmente, ficou esse susto agora com o circuito, né, de monitoramento que já foi entregue à polícia. Ela entrou em contato, acionou a polícia, a guarda municipal que fez uma ronda ali na região, mas esses dois homens não foram localizados. Isso aconteceu ontem por volta das 8h30 da noite. A ação deles durou cerca aí de 4 minutos. Realmente, fica a insegurança agora, né, pro pessoal desse estabelecimento. Nunca tinha acontecido nada parecido. Realmente, foi um susto pra quem estava ali no local. Essas duas pessoas que estavam antes também não perceberam, né, a presença desses homens. Não sabiam que eles iriam, né, anunciar esse assalto, porque eles ficaram ali só observando, esperaram eles irem embora, os dois foram embora. Aí sim, que eles anunciaram o assalto, Júlio. Então, esse caso aconteceu por volta das 8h30 da noite. Agora, a esperança, né, da proprietária do estabelecimento e também de todos os funcionários que trabalham nesse local é que encontrem, né, essas duas pessoas e que façam uma ronda maior ali nessa região, Júlio. Muito obrigado, Cássio, pelas informações. Bom final de semana pra você, pro Wesley Gratiliano também, viu, minha amiga? Eu vou ainda ficar nesse assunto, porque tem um detalhe que eu prestei bastante atenção também, assim como você, que a gente até comentou na redação, justamente da frieza desses dois criminosos, né? Eles são muito tranquilos na hora de anunciar o assalto, mas eu vou me despedir de você primeiro, se eu tenho um compromisso importante, inclusive, que você vai trazer ao vivo no RF News. Vamos chamar a imagem de novo aqui, porque é o seguinte, enche a tela, Alex. Gente, repara na frieza deles. Olha lá, esses são os clientes que a KCN acabou passando pra gente. Esses dois clientes, primeiro, eles estão lá batendo papo e vão embora. E ali só sobram os dois suspeitos desse assalto. Eles vão lá, fingem que estão interessados em algum produto por ali. Quando ela dá as costas, vai um e anuncia esse assalto. E a postura que me chamou a atenção é a serenidade, é a tranquilidade no anúncio, inclusive, do assalto. No momento em que eles apontam, aparentemente, uma arma pra essa vítima. Que coisa impressionante. Essa frieza é de espantar. Porque foi um prejuízo, foi um susto, mais de 3 mil reais, bens materiais. Mas o susto que fica é principalmente pra quem tá por trás do balcão. É a principal vítima. Agora, o boletim de ocorrência foi feito. E depois que eles anunciaram o assalto, ela começou, olha, senhor, isso aqui é de valor, isso aqui tem dinheiro, as caixas ali tem dinheiro. Então, ela foi abrindo, mostrando onde tinha dinheiro e eles foram pegando. Pegaram objetos, pegaram dinheiro também. Que é o que eles mais cobravam essa vítima. Muita força pra você, né? Muita força pra essa vítima ali, que acabou passando por esse momento de tensão, esse susto danado aqui na cidade de Campinas.